Música E quais são as garantias de independência dos órgãos do poder judiciário? Porque o poder judiciário deve ser imparcial, deve ser independente. O artigo 95 da Constituição nos responde a essa pergunta. Ele traz as garantias de vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídio. O que são essas garantias? A vitaliciedade é adquirida após dois anos de efetivo exercício na magistratura e ele garante que a perda do cargo só vai acontecer em razão de sentença judicial transitada em julgado ou por deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado no caso de um processo administrativo. Certo? Então, o artigo 95, inciso 1 diz A vitaliciedade que no primeiro grau será adquirida após dois anos de exercício dependendo da perda do cargo, neste caso, de deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado e nos demais casos de sentença judicial transitada em julgado. Então, após dois anos de efetivo exercício, o juiz de primeira instância adquire a vitaliciedade. A segunda garantia de inamovibilidade significa que o juiz não vai poder ser transferido daquele local no qual ele presta o seu serviço, a não ser por motivo de interesse público. Isso evita, por exemplo, retaliações em razão de decisões impopulares que o juiz venha a ter. Isso protege o livre convencimento do juiz, protege a atuação livre do juiz. E a irredutibilidade de subsídio significa que o subsídio, ou seja, a remuneração do juiz, não vai ser diminuída. O Estado não pode diminuir o valor do salário, do subsídio, desculpe, do juiz. Esse subsídio é determinado por lei e ele não pode ser reduzido. Isso também visa a independência dos órgãos do poder judiciário. Um juiz que tem o risco de ter sua remuneração reduzida, ele poderia se sentir coagido a, por exemplo, não proferir decisões contrárias ao interesse do Estado. Então, o Estado sempre ganharia em todas as ações, o que não ocorre, porque existe a garantia da irredutibilidade de subsídio. E quais são as garantias de imparcialidade do magistrado? Essas garantias estão previstas no parágrafo único da Constituição Federal. São algumas proibições a que os juízes precisam se submeter para garantir que suas decisões serão imparciais. Por exemplo, o juiz, ele não pode exercer outras funções, a não ser uma função de magistério no Estado. Então, o juiz, ele pode até ser juiz e professor, mas ele não pode ser juiz e empresário. Ele não pode ser juiz e advogado, certo? O juiz também não pode receber, de qualquer modo, custas ou participação em processo. Então, o juiz não mexe com dinheiro. Aquelas custas que você paga quando entra com uma ação, elas vão para o Tesouro do Estado. Elas são pagas diretamente por uma guia no banco. O juiz não recebe nenhuma custa ou participação no processo. O juiz também não pode se dedicar à atividade político-partidária. Imaginem vocês se um juiz que exerce a função eleitoral pudesse ser filiado a um partido. Então, o juiz não pode exercer a atividade político-partidária. Também não pode receber auxílios, contribuições ou presentes de quaisquer pessoas, sejam físicas ou jurídicas, ressalvadas as exceções previstas em lei. E aí a lei vai definir que exceções são essas. O juiz não pode receber um carro de presente, um churrasco de uma festa de aniversário promovida por uma empresa. Não pode receber nenhum tipo de agrado, como se diz no popular, certo? E o juiz também, mesmo depois de ter se afastado da sua atividade de magistrado, vamos dizer, que ele pede exoneração ou que ele aposentou-se, ele não pode exercer a advocacia naquele juízo ou naquele tribunal em que ele exerceu a atividade decorridos três anos de seu afastamento. Ou seja, o juiz, o desembargador, completou 70 anos, aposentou-se compulsoriamente, mas ainda tem energia para trabalhar. Ele pode, o juiz do trabalho que se aposentou, ele pode advogar na justiça comum, na justiça eleitoral, na justiça militar, mas ele não pode atuar naqueles primeiros três anos após a sua aposentadoria, na justiça do trabalho. Isso serve para evitar que ele exerça influência sobre os juízes, que são ali todos os colegas dele, certo? E quais são as prerrogativas da magistratura? Elas estão previstas não na Constituição Federal, elas estão previstas na Lei Orgânica da Magistratura Nacional, no artigo 33. A primeira prerrogativa é que, caso o juiz venha a ser ouvido como testemunha em algum processo, ele vai ser ouvido em um dia, hora e local, previamente ajustados com a autoridade, ou com o juiz de igual instância ou inferior. Ou seja, não é como qualquer um de nós, que não somos juízes, que devemos, temos o dever de comparecer como testemunha a uma audiência que é previamente designada e ninguém perguntou se a gente podia ir. Se o juiz for testemunha, não, ele vai ter que ajustar um horário junto com o juiz que está presidindo aquela sessão, aquela audiência, certo? Outra prerrogativa é que o juiz só pode ser preso em caso de flagrante delito de crime inafiançável ou por uma ordem escrita de um tribunal competente para o julgamento, se existir uma ordem de prisão para ele, certo? E ele tem direito à prisão especial quando ele tiver que permanecer preso antes do julgamento. Ele tem direito a portar arma de fogo e também só será sujeito à notificação ou intimação para comparecimento se essa ordem tiver sido emanada de autoridade judicial. Ou seja, um delegado não pode emitir uma ordem de comparecimento para um juiz. A ordem do delegado primeiro vai passar por um juiz para que esse juiz remeta a ordem para aquele outro juiz que vai ser notificado. E quais são os deveres da magistratura? Esses deveres estão previstos no artigo 35 da LOMAM, que é a Lei Orgânica da Magistratura Nacional. O primeiro dever é cumprir e fazer cumprir com independência, serenidade e exatidão as disposições legais e os atos de ofício. O segundo dever é não exceder injustificadamente os prazos para sentenciar ou despachar. O juiz não pode pegar um processo que está em cima da pilha e pôr ali no final porque simplesmente não está com vontade de julgar aquele processo naquele dia. Ele tem que respeitar aquela ordem cronológica e se ele atrasar o prazo, porque o juiz também tem prazos a cumprir, ele precisa justificar esses prazos. Ele deve também determinar as providências necessárias para que os atos processuais se realizem nos prazos legais. Existem atos processuais que são realizados pelos servidores da vara. Ele tem que determinar as providências necessárias para que esses atos sejam realizados. Por exemplo, se o juiz não faz um despacho mandando notificar uma parte, essa parte não vai poder ser notificada pelos servidores da vara, porque os servidores não vão ter autoridade para isso. Eles precisam primeiro que o juiz determine. Um outro dever que muitas vezes é esquecido pelos magistrados, mas que isso, graças à ação do Conselho Nacional de Justiça, vem mudando, é tratar com urbanidade, ou seja, com educação, com respeito, as partes, os advogados, os membros do Ministério Público, as testemunhas, os funcionários e auxiliares da Justiça e atender aos que o procurarem a qualquer momento, quando se trate de providência que reclame e possibilite solução de urgência. Ou seja, o juiz não é uma autoridade suprema que pode mandar e desmandar e tratar as pessoas da forma que bem entender. Ele tem o dever legal de tratar a todos com educação e respeito. Outro dever do juiz é residir na comarca na qual ele exerce sua função. Ele tem, como está disposto no Código Civil, um domicílio necessário, certo? Ele não pode morar em Teresina e atuar em autos. Ele tem que morar em autos se ele é juiz de Teresina, se ele é juiz de autos. A não ser que ele tenha uma autorização do órgão disciplinário a que ele está subordinado, a Corregedoria, por exemplo. Ele precisa pedir uma autorização para morar em comarca diferente da qual ele exerce sua função. Ele tem o dever de ser pontual no expediente e não se ausentar antes de seu término. Então, ele tem que chegar no horário da audiência, assim como as partes e os advogados têm esse dever. Ele tem o dever de fiscalizar os seus subordinados. Ele não pode deixar que o cartório ou a vara fiquem desorganizados. Ele tem que fiscalizar se esses subordinados, os funcionários da vara ou do cartório, estão cumprindo com suas obrigações. E um dos deveres mais importantes é manter uma conduta irrepreensível, tanto na sua vida pública quanto na particular. A gente tem visto alguns casos isolados de juízes que se utilizam de bens apreendidos, de juízes que cometem atos de injúria racial ou de injúria de gênero nas redes sociais. Então, isso é uma ofensa a um dever legal. Ele tem o dever de ter uma conduta irrepreensível, tanto na vida pública quanto na particular. Não é porque ele saiu do gabinete dele que ele deixou de ser juiz. Ele deve manter uma conduta irrepreensível, ele deve servir de exemplo para a sociedade. E quem é o Conselho Nacional de Justiça que está, graças à sua atuação, mudando um pouco o comportamento de nossos juízes e de nossos servidores do Judiciário. É o órgão do Judiciário responsável por exercer o controle externo de suas atividades. Cabe ao CNJ o controle administrativo do poder e é responsável por zelar pelo cumprimento dos deveres previstos na LOMAM. Então, o CNJ fiscaliza a atuação do Poder Judiciário. Ele fiscaliza se os prazos estão sendo cumpridos, se os juízes e servidores estão atuando conforme determina a lei. Então, existe uma ouvidoria e existem correções regulares exercidas pelo CNJ nos órgãos do Poder Judiciário que vão analisar se os processos estão sendo, estão tendo um andamento célere, como é que está o comportamento desses juízes, como é que andam as reclamações em relação à atuação do Judiciário. Então, é essa a função do CNJ. Trocando em miúdos, o CNJ exerce uma função judiciária, uma função de gestão e uma função de prestação de serviços ao cidadão. Sua função de política judiciária é zelar pela autonomia do Poder Judiciário, pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura e expedindo atos normativos e recomendações. A sua função de gestão é definir o planejamento estratégico, os planos de metas e os programas de avaliação institucional do Poder Judiciário. E a prestação de serviços ao cidadão são as reclamações, através da ouvidoria, as representações contra os membros ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive seus auxiliares, os servidores públicos, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação. Por exemplo, os cartórios de ofícios e notas são serviços notariais e de registro que atuam por delegação do Poder Judiciário. Ele busca a preservação da moralidade também. É o CNJ quem julga os processos administrativos, disciplinares e aplica as sanções, inclusive de remoção, de disponibilidade e de aposentadoria com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Por exemplo, um caso bem recente é o daquele juiz que estava utilizando um veículo apreendido num processo no Rio de Janeiro. Esse juiz foi afastado do caso e está respondendo a um processo administrativo. Ele pode ser punido com aposentadoria com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Ou seja, vamos supor, se esse juiz ganha R$ 25 mil de subsídio, hoje ele se aposentaria ganhando, se trabalhasse os 30 anos, ganhando isso. Mas se ele tiver, eu não sei quanto tempo esse juiz tem de serviço, mas vamos supor que ele tenha só 10 anos de serviço. Então, ele vai receber uma aposentadoria proporcional a 10 anos de serviço. Ele não vai receber uma aposentadoria integral. Vai ter que ser afastado do poder judiciário, porque não se fez digno de exercer aquela função. A UCNJ também busca eficiência, como o que eu já mencionei. Ele vai verificar se os processos estão andando de maneira celere, de maneira adequada, imparcial. Então, o UCNJ busca melhorar as práticas dos serviços judiciais e a celeridade e elaborar relatórios estatísticos semestrais, nos quais constem informações sobre a movimentação processual e outros indicadores pertinentes à atividade jurisdicional em todo o país. Então, essas são as funções do Conselho Nacional de Justiça. Hoje em dia, nós estamos passando por um processo de modificação da tramitação dos processos judiciais. Até bem pouco tempo, só existia o processo físico. Mas, de 2013 para cá, tem se implantado lentamente o processo judicial eletrônico. E o que é este processo judicial eletrônico? É um sistema desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça, em parceria com os tribunais e com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil, para uma automação e modernização do judiciário. O processo deixa de ser no papel para ser um processo virtual. não vai mais haver aquele amontoado de papel que a gente via o pessoal, os advogados, os estagiários e os técnicos em serviços jurídicos que iam lá fazer carga do processo, tinham que ir no cartório, na vara, com o carrinho e enchiam aquele carrinho de processo. Isso vai acabar, porque você vai ter acesso a tudo pelo sistema informatizado. Já em vários tribunais, já existe esse sistema. O nosso TRT do Piauí foi um dos primeiros, por exemplo, a, na segunda instância, instituir o processo judicial eletrônico em 100%. Então, é um processo que vem sendo desenvolvido em todo o país e em todos os tribunais. Então, quais são os objetivos do PJE? O objetivo principal é manter um sistema de processo judicial eletrônico capaz de permitir a prática de atos judiciais, assim como o acompanhamento deste processo judicial, independentemente dele tramitar na Justiça Federal, na Justiça dos Estados ou na Justiça Militar dos Estados ou na Justiça do Trabalho. É a informatização e automação deste processo. Qual a relação, então, do PJE com a sustentabilidade? Ora, vai reduzir o tempo de tramitação processual. Nós não vamos mais depender, por exemplo, dos correios para fazer as notificações. E o sistema de tramitação é 50% mais rápido com o PJE. Há uma economia de resma de papel, de grampo, de pasta, de carrinho, de malote, de escaninho e até de galpão. Então, há uma economia de material de forma geral. E qual é a crítica ao PJE? É que houve uma implantação sem que houvesse um efetivo diálogo com a OAB. O sistema normalmente fica fora do ar e faltam algumas funcionalidades que tornam o sistema pouco prático. Mas tudo isso está sendo resolvido e em breve nós teremos extinguido o processo físico e só teremos o processo eletrônico. Então, aqui nós concluímos o nosso curso de introdução ao direito. Eu espero que tenha sido proveitoso para todos vocês, que tenha sido suficientemente claro, que vocês tenham aproveitado as atividades de classe, de casa e os fóruns para enriquecer seus conhecimentos e que os textos complementares tenham também os ajudado a tornar a disciplina mais clara e mais completa. Espero revê-los em uma outra disciplina e desejo boa sorte a todos que vocês, pioneiros como técnicos em serviços jurídicos, possam prestar um bom trabalho à população do nosso Estado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto